E aí galera, não é com vocês, juniários dessa vez aqui, quer dizer, vamos lá com a minha deixa logo né Fala pessoal, fala Brasil, estamos aqui para mais um vídeo no canal Juni e Play dessa vez Nós vamos ver quais os meus editores de vídeo, então vamos lá Galera, eu tenho esse, que o nome dele é editor de vídeo, que óbvio né mano Ele não é basicamente um editor de vídeo, ele é um colador e cortador de vídeo Tem a opção de colar, tem a opção de capturar e colar, tem a opção de botar som, tem a opção de comcast Que é onde você escolhe seus vídeos, mas como eu não tenho vídeo né, então vou ficar com esse Então você vai ficar com uma edição desse né Então, ele é um editor basicamente com isso daí Então não vai ser tanta coisa assim né, que eu posso falar dele, que ele é um editor profissional e tal O bom pra mim seria mais o Kine Master, só que o Kine, o Kine né, Kine Master fica mais bonito Kine Master não é suportado no meu celular, então não sei porquê, deu bug lá né Então vamos lá O meu segundo né, editor seria esse daqui O InShort, editor de vídeo e foto O InShort é muito, muito mesmo mais próximo do que o editor humano Ele é muito rápido né, todo mundo bota feito, ótimo, excelente Então, o InShort é muito, mas muito próximo mesmo do editor Aqui eu posso, eu vou botar um vídeo aqui no meu né, é feito por ele e com ele Eu fiz, eu fiz, eu fiz, esse daqui ó, a versão paraguaia e muçulmano, que fiz uma homenagem, tá ó Então, isso daí, foi um vídeo, colado no outro Entendeu, foi um vídeo, colado no outro, então, não é, não é, aquela coisa aqui, poxa né Então, tem esse aqui também, que foi tudo feito no InShort Foi tudo feito no InShort, não é aquela conversão que a gente tem no Viva Vídeo Viva Vídeo é horrível, velho, por causa que assim, na minha opinião, como usuário, eu não gosto do Viva Vídeo Viva Vídeo é aquele negócio que, pô, que legal e tal Não, não, eu quero uma coisa onde a gente possa falar assim Isso daí é um editor profissional Então, o Viva Vídeo chega aos pés do InShort, passa, passa Só que a conversão é muito ruim, mano Chega o ponto de você postar um vídeo sem se importar com nada, né Então, eu não gosto de postar vídeo assim Às vezes, às vezes eu posto, não vou mentir, né E também tem o Viva Vídeo, né E o Vídeo Show Eu tava falando Vídeo Show, foi porque eu troquei os dois É o Vídeo Show mesmo, porque o Vídeo Show é assim, né A gente converte, demora pra converter Esse aqui não, esse aqui não O InShort não, o InShort é um editor muito bom Prático, rápido E um editor fácil de mexer Onde você pode colar, onde você pode cortar Onde você pode fazer qualquer coisa Demora, você pode usar as coisas até o P, né Quantidade de pixels Se você quer botar em 1080p, em 4K Você pode botar 720p, 600p, né Mas tem aquela coisa, tem que ter espaço Se você não tiver espaço, né, já viu Então é isso Fiquem com Deus E valeu